Olá gente, sejam bem-vindos a este canal. Hoje vou mostrar para vocês as feiras de rua da Itália. Aqui em minha cidade, elas acontecem todas as segundas-feiras, porém podem mudar esses dias de acordo com a região. Como vocês podem ver, temos barracas de várias roupas, acessórios, tem barracas de sapatos, essas são as de roupas masculina, feminina, roupas infantis, roupas de pessoas mais idosas. Essa barraca aí é de cama, mesa e banho, várias pessoas passeando e curtindo a feira. Essa barraca aí é de queijos, salames, frios, tem diversos tipos de queijos, o italiano gosta muito de queijo. Essa é a barraca de legumes, verduras e frutas. Agora aqui é época de morango, o morango aqui está muito lindo. Olha quanta fruta, que beleza. Aqui tem também outra barraca de queijo, essa barraca aqui, com grande variedade. E outra barraca de frutas, legumes e verduras. Aqui tem várias frutas de época também, no caso a maçã, a laranja e o pêssego. É muito encontrado aqui e a ameixa, nessa época do ano. Essa barraca aqui, ela vem de frango assado e batata frita. E essa aqui é a barraca de peixes e frutos do mar. Quem gosta dessa barraca aqui são os homens, porque ela é bem cheia de ferramentas e acessórios para jardinagem. Aí começa de novo as roupas, acessórios, cintos, bolsas, bonés. Tem muita coisa linda, artesanato. Aqui tem um pouco para o gosto de todas as pessoas. Mais uma barraca de roupas. Essa barraca aqui, ela vem de sementes, mudas de flores, mudas de jardinagem, mudas de horta. Essa barraca aqui é a primeira vez que eu vejo. Ela é muito legal. Ela tem biscoitos de todos os tipos. Tem castanhas, frutas secas e pães. Olha que delícia, gente. Por fim, essa é aquela barraca de bugigangas e coisas úteis para o lar, material escolar e etc. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dê aquele like e sigam o nosso canal.